Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria. Vereadores aprovam PPA e LDO na vigésima oitava sessão ordinária do ano. Câmara apoia a campanha de prevenção ao suicídio. Santa Casa de Arassatuba é alvo de CPI. Quatro projetos formam a pauta da próxima sessão legislativa. Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021 e o Rádio Câmara Online já está no ar. Por maioria de votos, os vereadores de Arassatuba aprovaram o PPA, Plano Plurianual do Município para o período de 2022 a 2025, e a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Os projetos de lei foram encaminhados pela Prefeitura e apreciados na vigésima oitava sessão ordinária do ano, realizada na quarta-feira, dia 8 de setembro. Foram 11 votos favoráveis e 3 votos contrários, dos vereadores Arlindo Araújo, Boato e Evandro Molina. Juntas, essas peças orçamentárias receberam sete emendas de autoria dos parlamentares. Três delas foram juntadas ao PPA e as quatro restantes à LDO. Uma emenda do vereador Arlindo Araújo a respeito do limite de gastos com serviços de propaganda e publicidade, apresentada à LDO, foi rejeitada pelo plenário e o autor explicou qual era a sua intenção. A minha emenda, que foi rejeitada pelo plenário, versava em colocar, em estabelecer um limite, em termos percentuais, para os gastos com propaganda. Já é a segunda tentativa minha em regulamentar isso. Por quê? Da maneira como funciona hoje, o prefeito manda no orçamento o valor para gastar com propaganda que ele bem entender. Não tem um parâmetro, não tem um limite. E é sabido que a prefeitura tem gasto, ao longo dos mandatos do dilador, dois milhões de reais por ano com propaganda. A emenda visava limitar isso. O PPA estabelece as diretrizes, metas, programas e ações para investimentos e despesas nos próximos quatro anos da administração municipal. Já a LDO estabelece as metas e as prioridades da administração para o próximo ano, traçando normas e diretrizes para a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual, e também para a gestão da dívida pública e para a captação de recursos. Rádio Câmara Online E pelo sétimo ano, a Câmara Municipal de Aracatuba participa da campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Aqui no Brasil, o movimento é organizado desde 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Durante os trabalhos legislativos da sessão ordinária de quarta-feira, o presidente da Câmara, vereador doutor Alceu, falou sobre a participação do Poder Legislativo. A Câmara Municipal de Aracatuba está efetivamente nesta campanha e durante o mês a fachada do nosso prédio estará iluminada com a cor amarela para chamar a atenção daqueles que passam próximos à Praça 9 de Julho. Nossos parlamentares e servidores estarão usando o bóton da campanha e vamos debater o assunto com profissionais ligados à área e com a população através de lives da Escola do Legislativo, em data que iremos divulgar em breve. E ainda falar sobre o Setembro Amarelo em nossos meios de comunicações e redes sociais. Com o slogan Agir Salva Vidas, a iniciativa objetiva unir a sociedade no trabalho de conscientização, desmistificação e prevenção do suicídio, tendo em vista os crescentes números registrados no mundo e o impacto que a pandemia de Covid-19 causou na saúde mental da população. De acordo com as entidades que encabeçam a campanha, são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. As entidades atestam também que mais de 95% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e depois do abuso de substâncias. Para impedir esse tipo de morte, o CVV Centro de Valorização da Vida oferece ajuda a quem precisa. Um trabalho voluntário e gratuito de apoio emocional que funciona 24 horas pelo telefone 188. Mais informações no site www.cvv.org.br. Rádio Câmara Online E você acompanha o Rádio Câmara Online, a voz oficial do Poder Legislativo de Arasatuba pela internet. Acesse o site da Câmara, entre no link do YouTube, ative as notificações e acompanhe a nossa programação. E a pedido do vereador Dunga, a Câmara Municipal de Arasatuba criou uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a aplicação de recursos financeiros repassados pela Prefeitura Santa Casa de Misericórdia da Cidade desde o início da pandemia de Covid-19. O requerimento de criação da comissão foi protocolado no dia 31 de agosto e publicado em 3 de setembro. Ele está embasado em cartas anônimas que denunciam perseguição e opressão a funcionários, desrespeito e descaso com pacientes. O documento também menciona o auxílio financeiro que a Prefeitura destinou à Santa Casa com a ajuda da Câmara, que devolveu parte do Duodécimo para ampliação de leitos de UTI. Além de Dunga, assinam o pedido os vereadores Doutor Alceu, Arnaldinho, Regininha e Wesley da Dialogue. De acordo com o regimento interno da Câmara, as assinaturas de pelo menos um terço dos vereadores são necessárias para a criação dessas comissões. E o assunto gerou debate na sessão ordinária da última quarta-feira. O vereador Gilberto Batata Mantovani cobrou urgência na constituição do grupo. Eu acho que com urgência, vereador, precisa montar essa questão aí para verificar essa situação da Santa Casa. Porque inúmeras pessoas estão cobrando a ação dessa casa aqui, vereador Dunga. Por quê? Porque essa casa aqui precisa urgentemente representar ao Ministério Público, se for o caso aí, para verificação do recurso dessa casa aqui, o recurso que é dos munícipes. Autor do requerimento de criação da CPI, o vereador Dunga enfatizou que as denúncias precisam ser apuradas. A CPI não vai acusar ninguém, não vai fazer nada, mas vamos apurar tintim por tintim, fato por fato. O que eu fiz em 35 anos de investigação de polícia, não é, doutor Jaime? Nós fizemos, como fiz na Prodear, que acabou resolvendo o problema, foi gente presa e tudo. Certo? Por quê? Não pode continuar. E vamos ver quem tem realmente razão. Membro da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Covid, o vereador Nelsinho Bombeiro declarou que o grupo também está tomando providências. Assim que eu tive conhecimento, através de um programa de rádio, reuni com o vereador Arnaldinho e a vereadora Regininha da Frente Parlamentar. Nós também pegamos as provas, depois até o Dunga também me mostrou essas cartas que ele tinha, e a gente de imediato fez toda a documentação e já iniciamos também o encaminhamento para a Polícia Federal, Ministério Público, para o Corém, para o CRM, e vamos também agora participar dessa comissão da CPI e vamos pôr quem tiver que pôr atrás das grades. O vereador Maurício Benestar mencionou o rompimento do convênio da Santa Casa com o IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Temos aqui trabalhado em pró do IANSP também, que é outra questão, pessoas saindo daqui e indo em outras cidades. Nós tentamos resolver justamente com o governo do Estado. Parabéns, Dunga, foi lá, vamos conversar de novo. Tenho certeza que o governo do Estado vai olhar para essa questão do IANSP, vamos acertar. São mais de 39 mil pessoas, vereador Uézio, que não estão sendo atendidas aqui pelo IANSP. O vereador Coronel Guimarães falou sobre o alto índice de mortalidade registrado no hospital. Porque tem informação que, proporcionalmente, em outras cidades e em hospitais do mesmo porte, a quantidade de pessoas que internaram por Covid e os que morreram é muito grande. Me parece que é um dos maiores índices do Brasil. E o Dunga está de parabéns pela iniciativa, mas isso também tem que vir à tona. Eu não sei se a comissão de Covid viu isso, mas uma Santa Casa com essa estrutura, agora com dinheiro em caixa. E morrendo gente, doutor, é preocupante. A vereadora Regininha também se colocou à disposição para integrar a CPI. Eu recebo inúmeros de ligação pelo WhatsApp sobre cirurgia. Eu estou deixando a Secretaria da Saúde de cabelo em pé. Por quê? Porque todo mundo quer saber quando vai começar essas cirurgias. Já fomos, junto eu, o Arnaldinho e o Nelsinho Bombeiro, fomos no DRS lá falarmos. Nós, vereadores, não temos poder nenhum para poder ajudar. Os munícipes estão precisando dessas vendidas cirurgias eletivas. Pessoas que precisam de válvula no coração e falam que não é caso de urgência. E como que... Aí manda procurar a procuradoria para poder entrar com o processo junto ao advogado, para o juiz determinar, mas cadê a procuradoria? Se está fechado. Pobre, depende do SUS, não tem condições de pagar um advogado. Então, eu falo para as pessoas, amigos, eu não tenho como furar fila, eu não tenho como pedir. O que a gente faz é o quê? É pegar o nome, eu mando lá para a Secretaria da Saúde, vejo como que está o andamento da cirurgia, mas está lá, na espera. Uma vez protocolado e publicado o requerimento de criação da comissão, o presidente da Câmara, vereador doutor Alceu, aguarda agora o parecer jurídico, para então consultar os vereadores sobre o interesse em compor a CPI da Santa Casa. Os parlamentares terão 20 dias úteis para se manifestarem, prazo que poderá ser prorrogado por igual período. A comissão será composta por cinco vereadores nomeados pelo presidente Inicialmente, terá 90 dias para concluir os trabalhos e apresentar relatório ao plenário, prazo que também poderá ser prorrogado, se necessário. Rádio Câmara Online E quatro projetos de lei formam a pauta da Ordem do Dia da 29ª Sessão Ordinária do Ano, que será realizada na próxima segunda-feira, dia 13 de setembro, a partir das sete horas da noite. A vereadora Cristina Munhoz assina uma das matérias, que modifica a lei municipal sobre a utilização de veículos com tração animal. Na prática, a proposta é registrar e licenciar esses veículos, respeitar a capacidade de carga dos animais, fixar a carga horária diária de trabalho em até seis horas contínuas e estabelecer o mínimo de 24 horas por semana para o descanso do animal. O vereador Wesley da Dialogue é autor de projeto que declara de utilidade pública a Associação Casa Maria, entidade fundada em agosto de 2020, que atende gratuitamente mulheres vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade social. A Prefeitura encaminhou o projeto, que denomina as ruas e avenidas do loteamento residencial Quinta do IP, localizado na rodovia Senador Teotônio Vilela. E o plenário vai apreciar ainda projeto da mesa diretora, que veda a incorporação de vantagens à remuneração dos servidores da Câmara, em conformidade com as normas constitucionais federal e estadual. Na fase do pequeno expediente, poderão falar sobre assuntos de livre escolha os vereadores Lucas Anatta, Maurício Bem-Estar, Nelsinho Bombeiro e Regininha. Devido à pandemia de Covid-19, os trabalhos legislativos continuam híbridos. Os vereadores, que preferem, participam por meio de videoconferência. E a comunidade pode acompanhar a sessão ao vivo, pela TV Câmara, no canal 6 da NET, pela TV Noroeste, no canal 19.1 em sinal aberto, ou ainda pelas redes sociais YouTube e Facebook. Os links estão no site aracatuba.sp.leg.br E termina aqui o Rádio Câmara Online desta sexta-feira. A apresentação foi de Suzy Faria e trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi. Lembrando que a Câmara Municipal de Aracatuba é quem produz o Rádio Câmara Online. Obrigado pela sua audiência, uma boa tarde, um excelente final de semana e até a nossa próxima edição. Legenda Adriana Zanotto